Eu tenho novidade pra te contar Eu tô namorando, moleque E ela sobe? Não, para de graça, eu tô falando sério É sério? Não tá nem ligado Não, então você vai ter que terminar Oxi, por quê? Porque se você namora, eu vou ter que namorar Então namora Não, mas aí vai queimar os meus contatinhos Então não namora É, legal, né? Aí quando vocês saírem Eu vou ter que ficar segurando vela e vendo o mela-mela de vocês Peraí, você quer que eu faça o quê, então? Eu tenho uma solução muito simples Termina Não, mané, eu tô gostando dela, entendeu? Já faz mó cota que a gente tá ficando junto Então eu quero dar até uma aliança pra ela Eita Então a porra é séria, hein? Quanto tempo vocês estão juntos? Tá ligado aquela festa da Suzana? Depois teve a festa do Luan Sábado, domingo, contando hoje segunda Já vai fazer três dias, pô Cê tá de brincadeira, né? Não, pô, tô falando sério, que coisa E você não me falou nada Cês já tão todo esse tempo junto? Cê viu, cara, mó cota, né? Cê é louco, mano, com certeza vai dar certo Tô sentindo que vai dar certo Nós tá muito tempo juntos Não, não É papo 10 Papo de irmão Eu só tô te dando esse conselho Porque eu te considero da minha família Vocês têm que terminar Sabe o que é? Eu não quero passar o dia dos namorados sozinho Pensa comigo Passar o dia dos namorados solteiros É igual passar o dia dos finados vivos Você não participa das comemorações Mas pode ser que você esteja bem melhor Do que os que estão sendo homenageados Ah, mano, para, de verdade Eu não vou terminar com ela por causa disso Tá, tá Eu sei que é 48 horas com a mulher da sua vida Mas você prefere trocar um parceiro por uma mulher? Eu te conheço muito mais do que ela Vou Belo parceiro você é, hein? Tá bom, tá bom, tá bom, mano Eu vou seguir seus conselhos Mas Como que é seu nome mesmo? Mano Valeu de verdade pelos seus conselhos Mano É certeza que não ia dar certo mesmo, né? É, parceiro Mas eu preciso te contar uma novidade Mas que Mas que Você Você